Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia e dessa vez eu vou responder uma pergunta de curiosidade, uma pergunta bem legal que veio da Ju pelo Facebook. A Ju disse, Oi Raquel, com seu baixo conhecimento em comportamento canino, você poderia fazer um vídeo de curiosidades. Por exemplo, uma das minhas cachorras sempre passa no corredor se esfregando na parede quando ela está brincando com a outra. A outra sempre se esfrega no tapete da sala igual uma doida depois de comer. Acho que falaremos bastante de comportamentos a serem corrigidos. Um vídeo sobre assuntos assim seria legal. Beijo, Juliana. Ju, obrigada por ter mandado a sua pergunta, seu comentário com essa sugestão super bacana e eu achei bem legal para a gente fazer vídeos um pouquinho diferentes de curiosidades. Então, a coisa dos cachorros se esfregarem, tá? Isso é super comum, aqui em casa eu também tenho alguns exemplos e vocês vão ver, provavelmente muitos de vocês têm casos assim. Alguns cães se esfregam depois de comer, se esfregam dependendo da superfície nova, se esfregam depois que tomam banho, enfim. A gente tem que lembrar que cães são predadores, muitos cães têm instinto de caça e cheiro é uma das principais coisas no mundo animal, né? O olfato é o sentido principal, primordial dos cães e deixar o cheiro deles nas coisas representa coisas diferentes. São sinais específicos que acompanham os cães ao longo das gerações, né? Então, você citou dois exemplos das suas cachorras, uma se esfrega no corredor. Às vezes acontece, e eu tenho um exemplo aqui em casa também, a Lucy faz exatamente a mesma coisa. Depois que ela come, ela sempre vai na pontinha do sofá e se esfrega assim de lado. O Zico faz isso quando eu chego em casa e a Kika faz isso normalmente em tecidos e em superfícies diferentes. Normalmente, existem uma série de explicações que você pode considerar, mas isso tá muito relacionado ao animal deixar o cheiro dele em lugares diferentes. Lembre que eu falei no início desse vídeo, o olfato é um sentido super importante e primordial para os cães e muitas vezes é importante para eles deixar o cheiro deles em lugares específicos. Isso não significa que o seu cachorro é territorial, que isso é um problema por si só, tá? Mas isso é somente o seu cão, deixando claro que naquele momento ele quer deixar a marca dele em algum lugar. É lógico que a gente tem que considerar situações específicas, quando o cachorro faz isso com muita frequência, ou quando ele se coça demais. Você tem que considerar isso, que isso pode eventualmente ser um problema de dermatite, alguma coisa de reação alérgica que pode estar relacionada, mas não é o seu caso, tá, Ju? Não é o seu caso e nem é o caso dos meus aqui que eu citei. São momentos específicos que eles gostam de fazer esse tipo de coisa, onde esfregar o cheiro deles em alguma coisa, ou em você, ou em algum tecido, tem um significado para eles. Às vezes é divertido e a gente acha até vários vídeos em relação a isso na internet. E são curiosidades específicas de cada um dos seus cães, como cada um deles faz isso em momentos específicos. Então, uma coisa interessante que vocês vão perceber também, é que muitos cães têm isso muito nítido, e principalmente com coisas que a gente não quer ser tão atraído para. Por exemplo, cheiros esquisitos na rua. Às vezes você tem algum animal morto, um pombo morto, alguma coisa assim. Muitos cães tendem a ir até lá e se esfregar naquele odor, naquele resquício. Lógico que isso é um hábito que a gente não quer nutrir, porque a gente não quer trazer essa possibilidade de bactéria e infecção para dentro de casa, mas isso deixa muito claro o quão predatórios esses animais ainda são. Então, eles gostam de esfregar, de se esfregar no cheiro de coisas diferentes, principalmente quando a gente fala de possíveis presas, que são aves e animais menores, que às vezes surgem ao longo do seu caminho de uma caminhada, ou para quem leva os cachorros no parque. Isso às vezes acontece. Então, às vezes o cachorro, você pode se ver numa situação onde o seu cachorro cheira alguma coisa e, de repente, ele vira o corpo de lado e quer se esfregar ali. Então, tem a ver com o instinto de caça, tem a ver com a questão de mascarar o próprio odor numa situação social diferente, para o cachorro transitar sem ser percebido. Dentro de casa tem a ver com deixar o cheiro dele nas coisas, mas não necessariamente é um problema, é realmente uma curiosidade mesmo. Foi legal o Ju ter falado desse assunto. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm situações desse tipo, ou parecidas com os cachorros de vocês. Então, se você tiver alguma pergunta de curiosidade, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Foi muito legal a sugestão da Ju e eu acho que vai ser legal a gente falar também sobre coisas desse tipo daqui para frente. Então, curiosidade, gente, nem sempre são coisas ruins, são só particularidades dos seus cachorros que podem indicar algum tipo de comportamento específico ou características de personalidade de cada indivíduo. Mas não deixam de ser coisas interessantes da gente pontuar e falar sobre por aqui, tá bom? Então, se o seu cachorrinho também tem algum hábito diferente, deixa aqui, me conta o que é que seus cachorrinhos fazem de diferente. Quem sabe a gente faz mais vídeos falando sobre curiosidade no mundo canino, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.